Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Cigana Kélida, bruxa, médium, taróloga e hoje eu trago uma simpatia para aquela pessoa que você ama ficar com os pensamentos quentes em você e realmente pensar em você 24 horas por dia. Essa é uma simpatia muito fácil, tem só um ingrediente e você pode fazer ela porque ela é muito baratinha, você pode fazer na sua casa e ela funciona maravilhosamente bem, eu recomendo essa simpatia para você que está querendo, quem sabe até uma certa vingancinha ali com aquela pessoa que te fez sofrer demais. Inscreva-se então aqui no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, lembrando que toda segunda-feira tem sorteio, tem live ao vivo às 20 horas e 30 minutos aqui no canal, então acompanhe consultas, trabalhos espirituais, meu contato também está aqui embaixo você querendo agendar, agende lá com a nossa secretária, agende com a nossa equipe porque com certeza eu tenho a maior honra de te atender em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá bom? Então vamos lá para a nossa simpatia de hoje? Você vai precisar gente de um ingrediente muito simples, você vai encontrar em qualquer lugar, né? Ó, você vai precisar azeite de dendê, tá? Um papelzinho pequenininho, né? Em branco, sem linhas, tá gente? Eu não falei sem linhas. Um lápis de escrever e uma panela. Essa panela gente, é uma panela do seu uso normal, não sei se é uma panela nova, não sei se é uma panela que você comprou especificamente para isso, tá? Essa simpatia você vai fazer ela sete dias seguidos, tá? É uma simpatia gente, que olha, vai fazer a pessoa ficar com a cabeça fritando, pensando em você 24 horas por dia, tá certo? Então, vamos lá que eu vou te ensinar na prática então como que você vai fazer. Bom gente, então ó, panela no fogo, dendê fritando, você vai escrever o nome da pessoa a lápis em um papel, tá vendo? Que eu coloquei um nome fictício, como sempre, o nosso João José da Silva, né? Por favor gente, isso daqui não tem nada contra o João José da Silva, né? Me perdoem a todos os João José da Silva. Azeite de dendê fritando, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai mentalizar tudo aquilo que você deseja, essa pessoa pensando em você 24 horas por dia te procurando, te ligando, te desbloqueando das redes sociais, você vai pegar e vai jogar o papel ali, ó e vai deixar ele fritar, você vai deixar fritar muito mesmo, tá gente? Pode deixar fritando aí com o nome dentro, uns 5 minutinhos mais ou menos, a fumaça vai sair e você vai desejando, né? Você vai falando, fulano, fulana, que seus pensamentos queimem de desejo que os seus pensamentos fiquem enlouquecidos por mim, que você não consiga dormir que você não consiga pensar em mais ninguém, a não ser em meu nome aí você fala o seu nome e você pode repetindo, fazendo todos aqueles pedidos que você quer realmente fazer e deixa aqui fritando, tá gente? Quando fritar mais ou menos em uma faixa de 5 minutos, que você vê que tá levantando muita fumaça você vai pegar aqui o dendê, vai pegar tudo que sobrou e você vai jogar no lixo normalmente vai lavar a panela e vai usar, tá certo? Essa simpatia é uma das simpatias mais poderosas que existem pode fazer porque vai dar muito certo, tá bom? E aí pessoal, então, essa foi a nossa simpatia de hoje espero que você tenha notado, é uma simpatia muito fácil pra você fazer faça, então, 7 dias seguidos sempre desejando, colocando o seu desejo realmente, né? nessa simpatia, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo meu nome é Cigana Kelly, sou médium, bruxa, vidente, taróloga, há mais de 20 anos esse é o meu canal no YouTube e eu espero que eu tenha te ajudado com o nosso vídeo de hoje muita luz no seu caminho e até o nosso próximo vídeo e eu espero que você tenha gostado